Eu só queria entender Seus pensamentos E o que realmente Tá rolando e o que te faz Fugir de mim Te juro estou pintando Ler seus olhos Mas percebo Que desfaça e não consegue Encarar Sendo aqui um pouco Sem depressa Ou da toda hora é essa Fala o que vem pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito Do seu jeito Basta a gente começar Você diz que não Eu acho que sim Você te pega Seu medo te acerta e te pega E te joga pra longe Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passe e assim Basta a gente essa louca Paixão Basta se me beija Que eu tomo conta De você Você Sendo aqui um pouco Sem depressa Ou da toda hora é essa Fala o que vem pra falar Não é que eu tô querendo Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito Do seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te acerta e te pega E te joga pra longe Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passe e a sua Pra gente é só A paixão E a paz que me beija Eu tomo conta de você Com você se não Eu acho que sim Com você Você não se entrega Seu medo te acerta e te pega E te joga pra longe Eu acho que sim Com você se não Resolve esse passe e a sua Pra gente é só A paixão Se você gostar, galera Clique em gostei Compartilhe esse vídeo E não se esqueça De se inscrever no canal Super beijo E até a próxima